Maurício Ilha, essa é pra você moleque, ó Tô aqui no meu lado, o vocalista do Gasparzinho Vai mandar um alô pra você Maurício Ilha, tá ficando famoso não, você já tá estourado Alô Maurício Ilha, fiquei sabendo que você leva a cara desde os 3 anos de idade Vamos lá, corno, vamos pra frente Estouro, pipoco, né? Tá ficando famoso, caralho